Chegamos à última ATPC de 2022, um ano de muitos desafios, um ano que voltamos 100% presenciais durante todo o período letivo. Tivemos que enfrentar as novidades da educação. Por isso, nós do Núcleo Pedagógico preparamos uma mensagem de carinho e cuidado para vocês. Heróis da Vida Real, uma poesia de Braulio Bessa Eu acredito em heróis, de carne, osso e suor. Heróis que acertam e erram, heróis de uma vida só. Heróis de alma e de corpo que um dia vão virar pó. Os verdadeiros heróis vivem histórias reais. Não são estrelas famosas, não estampam os jornais. São como eu e você, seres humanos mortais. É aquele professor que ensina o aluno a ler. É alguém que mata a fome de quem não pode comer. Herói é quem faz o bem sem nenhum superpoder. É aquele que trabalha todo dia honestamente. O agricultor no campo debaixo de um sol quente. O médico no consultório salvando o seu paciente. É um bom policial arriscando a própria vida. Para que a sociedade esteja bem protegida. Um voluntário na guerra, distante de sua terra, cuidando de uma ferida. É quem dá um bom conselho a quem está desesperado. É quem indica um emprego para qualquer desempregado. É quem simplesmente abraça quem tem que ser abraçado. Herói é o diferente, que luta por igualdade. É quem cobra dos políticos respeito e honestidade. É quem enfrenta a mentira com o poder da verdade. Não espere por medalhas, homenagem de ninguém. A consciência tranquila de que você fez o bem. É muito mais valiosa que os aplausos de alguém. Para ser um super-herói, não é preciso voar. Tão pouco ser imortal, esta vida vai passar. E é cada gesto seu que vai lhe imortalizar. Herói sou eu, é você, é essa gente do bem. Que peleja todo dia, para se salvar também. Que entende que a união talvez seja a solução. E que isso nos conforte. Que esse povo unido, consciente, destemido, é um herói bem mais forte. Vamos lá. Que é o melhor. Que é o melhor. Que é o melhor. E a 협定 da nossa. Que é o melhor. A CIDADE NO BRASIL